Coisa boa! Em Brasília, 20 horas e 31 minutos. Gente boa! Escritora entrou, coisa boa! Mentora Adriana Brito. Boa noite, Adriana Fiac... Adriana Delfiaco. Isso, entrou. Coisa boa, Adriana. Ótimo, gente. É um prazer inenarrável de estar. Fazendo mais uma live com vocês. Que coisa boa! Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu particularmente gosto muito. Gato escaldado tem medo de água fria. Não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam. A gente está trabalhando ditados populares para poder falar de inteligência dos relacionamentos. Nessa nova série, nessa nova temporada, para usar a terminologia mais adequada, né? Nessa nova temporada a gente está usando os conceitos da inteligência relacional a partir dos ditados populares. E a gente falou no primeiro, verdades e mentiras, o que é que me interessa. Foi segunda-feira atrasada. Segunda-feira passada a gente falou sobre o Santo de Casa não faz milagres. Deu uma discussão muito boa sobre isso. Opa, o Venâncio, o Frederico, seja bem-vinda, Marcela, Marília, Márcia, que coisa boa. Então, veja, essa nova temporada começou há 21 dias atrás. Então, na primeira semana... Oi, Nália! Tudo bom, querida? Na primeira semana nós falamos sobre verdades e mentiras, o que é que nos interessa. Na segunda semana nós falamos sobre Santo de Casa não faz milagres. E hoje nós vamos falar sobre Gatos Caldado tem medo de água fria. E estamos dando aí aqueles nossos minutos regulamentares. Faltam dois minutos. Aí lá, que coisa gostosa te ver por aqui. Coisa boa. Boa, feliz demais em tê-los aqui participando dessa conversa sobre inteligência relacional. Então, pra quem entrou agora, só pra dizer que essa temporada vai ser toda sobre ditados populares, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, em terra de cego quem tem um olho é rei. E a gente vai fazer uma releitura disso a partir da inteligência dos relacionamentos. A escritora Ani Aguiar tá dizendo, eu sou gato escaldado. Eu acho que todos nós somos gatos escaldados. De alguma forma a gente é gato escaldado. Eu tô esperando mais um minuto pra gente começar a falar sobre gato escaldado tem medo de água fria. E a grande pergunta que a gente precisa fazer pra poder trabalhar esse conceito e começarmos a pensar nele de uma forma muito interessante, é perguntar qual é o problema do gato, né? Se gato escaldado tem medo de água fria, qual é o problema do gato? Essa é uma discussão maravilhosa, porque esse ditado popular, ele traz pra nós algumas reflexões muito interessantes. A primeira delas, e aí eu já quero mergulhar no tema com vocês, A primeira delas diz respeito à natureza do próprio ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. A ideia que aparece em primeiro lugar é aquela ideia seguinte, o gato tomou um banho de água fervente, né? Todo mundo sabe que ser escaldado é ser mergulhado, envolvido por água quente. O gato tomou um banho de água fervendo e ele pegou um medo de água fria, que é um negócio danado. Agora, a primeira grande mensagem que surge assim na superfície do texto é de que as experiências que nós temos determinam o modo como nós avaliamos e interpretamos a realidade. Ou seja, olha que coisa interessante, o gato escaldado, portanto o gato foi mergulhado em água quente, tem medo de água fria. Se a gente pudesse dizer esse ditado da forma mais simples possível, a gente dizia o seguinte, o gato que tomou banho de água quente tem medo de água fria. Aí a gente fica pensando assim, qual é o problema do gato, né? O problema do gato é o medo. Então, o medo, mas o gato não nasceu com o medo da água. O gato nasceu como todos os gatos nascem. A água era um elemento de cognição pra ele, assim como a água, assim como tudo na vida, é elemento de cognição. Só que o gato teve uma experiência terrível com a água, né? E ao ter essa experiência terrível com a água quente, ele transferiu esse conceito para todas as águas. Então, o gato escaldado tem medo de água fria, porque a experiência que ele teve com a água quente não foi das dez melhores. E ele acha que o problema, que o medo que ele tem agora é o medo de água. E aí ele tem medo da água, fria, não importa, né? Ô Riso, o Riso tá, o meu irmão querido lá de Manaus tá assistindo essa live. Beijo pra vocês. Nós estamos aqui, né, discutindo as experiências da vida. Então, olha só que bacana. Essa é a relação que o gato aprendeu. A pergunta filosófica e que a inteligência relacional requer que façamos é o seguinte. As experiências que você tem... Ô Paulinho, tudo bom, Paulinho? As experiências que você tem determinam o modo como você avalia o mundo. Deixa eu dizer isso de uma forma mais simples. Recentemente eu conversava com uma pessoa e aí o assunto que veio à tona foi casamento. E essa pessoa vira-se pra gente na roda e diz assim... Cara, eu não vou casar de jeito nenhum. Se você soubesse a vida que meu pai e minha mãe viveram... Eu não quero isso pra mim de jeito nenhum. Então, olha só. Essa pessoa tá interpretando a vida a partir de um conjunto de experiências que ela assistiu e que ela não quer para a vida dela. E o que eu acho que é verdade. Eu também não queria... Não gostaria de ter para a minha vida uma experiência traumática, ruim, que eu percebi na vida dos meus pais, dos meus amigos, de quem quer que seja. Mas o fato das pessoas terem tido uma experiência desagradável e eu ter observado essa experiência, ou mesmo eu ter tido uma experiência desagradável na vida, não significa obrigatoriamente que o objeto ao qual nós estamos nos referindo precisa se tornar-se numa verdade absoluta, tanto para o bem quanto para o mal, daquela experiência que tivemos. O que nos mostra é que as experiências que nós temos, elas dirigem a nossa vida. Isso é um fato. É um fato que a inteligência relacional consegue demonstrar e comprovar em todos os nossos relacionamentos. Agora, avaliar essa experiência na perspectiva da aprendizagem é que vai fazer com que a gente encontre o equilíbrio necessário para a superação do medo e aquisição da competência ou da coragem, aqui nas palavras da Ania Guiar. Então, veja, a ideia agora é como é que eu estabeleço esse novo equilíbrio entre a experiência que eu tive e a possibilidade de aprender novamente sobre aquele objeto daquela experiência. Então, tem algumas coisas aí que a gente precisa começar a considerar. Se gato escaldado tem medo de água fria, a gente precisa agora refletir sobre algumas coisas. A primeira delas é em toda e qualquer experiência da sua vida, em todo e qualquer momento da sua vida, traga para a sua vida a diferença clara, objetiva, límpida entre fato e interpretação. Ou seja, o que dirige a nossa vida não são os fatos que aconteceram conosco, mas as interpretações que nós fazemos dos fatos. Então, a interpretação que nós fazemos dos fatos ou que nós fomos ensinados a fazer determina o modo como eu olho para um fato e adquiro sobre esse fato toda a emocionalidade que esse fato propôs, seja ela medo, seja o que quer que seja. Então, veja, analisar qualquer experiência, toda e qualquer experiência sobre a perspectiva de fato e interpretação é o primeiro elemento que vai fazer com que o gato escaldado perca o medo da água fria. Então, olha só que coisa bacana. Se gato escaldado tem medo de água fria... Oi, Luzdinha! Luzdinha, minha irmã querida, entrou aí na live. Coisa boa, fiquei feliz em ver você por aqui. Então, vamos lá. Tudo o que acontece na vida, e nós precisamos ter isso com muita clareza, tudo o que acontece conosco são fatos que nós interpretamos esses fatos. Então, por exemplo, eu levei algumas surras na minha infância. Isso é um fato. Isso é um fato. Se a gente tivesse... Tem data, tem hora marcada, tem agente, tem isso. O fato de eu ter apanhado na minha infância estabelece uma relação com a minha mãe. Quer dizer, quem me bateu foi minha mãe, meu pai, sei lá eu. Enfim, alguém me bateu. Isso foi um fato. Eu apanhei. O modo como eu interpreto esse fato vai determinar o significado que esse fato tem para mim. Então, eu apanhei da minha mãe e eu posso agora, ao interpretar esse fato, dizer que ela era uma megera, que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era aquilo outro. E que ela me batia porque era malvada. Qualquer coisa que vai. Ou eu apanhei da minha mãe e eu posso olhar para isso e dizer olha, a meu juízo isso é equivocado, mas eu tenho que entender que a minha mãe me bateu porque ela julgava que essa era a melhor forma de expressar o seu amor por mim. Veja, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu tenho que ser capaz de entender que aquela água quente, que aquele escaldo que eu tomei, não determina necessariamente quem a minha mãe era ou deixa de ser. Mas vai ser determinada por aquilo que eu interpreto do fato. Oi, Adriana. Adriana Marques, coisa boa. Bom vê-la com essa cara linda por aqui. Fico feliz, muito feliz. Então, repare, essa é a primeira lição que o gato escaldado tem medo de água fria e nos ensina. A primeira coisa, portanto, é separe fato de interpretação. Quando você tiver alguma experiência, seja ela qual for, quando você tiver qualquer experiência, seja ela qual for, pergunte para essa experiência o que é fato e o que é interpretação do fato. Porque, veja, nós temos na nossa estrutura muita coisa que precisamos perceber. Uma delas é o fato de que o que acontece não guarda nenhuma pessoalidade. Não guarda nenhuma pessoalidade. Ou seja, esse conceito de sorte, azar, maldição, etc., esse é um conceito que precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado, porque ele não é tão óbvio assim. Ou seja, eu caí, me machuquei. Isso não é azar, isso tem um conjunto de elementos que determinou isso. Mas o fato foi, eu caí, me machuquei. Agora, eu preciso saber como eu interpreto esse fato de que eu me machuquei. O Paulinho está dizendo uma coisa que é interessante, a interpretação tem um impacto maior quando ela é compartilhada pelo grupo. Corretíssimo! Porque a gente chama isso de mitos compartilhados, de verdade, abre aspas, verdades compartilhadas. ou seja, nós, a primeira lição que eu trouxe para vocês é essa lição, separe fato de interpretação. A segunda, e eu vou comentar isso, o Paulo já colocou aqui, é a questão do mito compartilhado. O mito compartilhado é quando eu tenho uma determinada experiência, interpreto essa experiência de uma determinada forma, e crio nas minhas relações uma verdade sobre aquela interpretação e aquilo passa a ser um mito coletivo e todo mundo passa a acreditar naquilo como se verdade fora. Ok? Aila Balzani, coisa boa. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês por aqui, tá? Deixa eu declarar o meu amor por isso. Amanda Silveira também entrou. Fecha parênteses, continuamos. Duas lições que nós estamos trabalhando por enquanto. Primeiro é separe fato de interpretação. Nessa primeira lição, separe fato de interpretação, você precisa agora começar a compreender por que que você interpreta aquelas coisas do jeito que você interpreta. Porque a sua interpretação não é a verdade, não é a melhor e não é a única. ela é apenas a sua interpretação. E um dos modos mais interessantes que a gente tem de crescer na vida é quando a gente descobre que a gente pode fazer outras interpretações sobre aquelas interpretações que já fizemos. Então, essa foi a primeira lição que o gato escaldado tem medo de água fria nos ensinou. ter sido banhado em água quente, em água escaldante, foi uma experiência. Não foi a única, não foi a melhor e não foi a mais verdadeira. Ele pode analisar isso agora sobre outra perspectiva. Segunda lição. Quando eu olho para o gato escaldado que tem medo de água fria, eu preciso começar a compreender que quando eu divulgo aquela minha interpretação sobre uma determinada realidade e eu tenho poder sobre as pessoas que vão ler, que vão escutar, que vão ouvir aquela minha interpretação, é muito provável que elas acreditem nisso e isso passa a ser uma verdade coletiva, foi o que o Paulo colocou. Então, muitas vezes, determinadas coisas que a gente está acreditando, nada mais é do que uma interpretação que todo mundo acredita, mas que não tem nenhum fundamento fático. Nós vamos falar sobre um elemento nas próximas lives que são elementos verdadeiros. Eu toquei nesse assunto na primeira live desta nova temporada, que é quando a gente fala de outras formas de conhecimento como sendo a fé, como sendo a crença, que são formas de conhecimento legítimas. Mas a experiência que eu quero trazer para você hoje é a experiência do gato. Ele precisa, em primeiro lugar, separar fato de interpretação e, em segundo, ele precisa entender que todos os gatos que foram escaldados viveram a mesma experiência, mas que nem todos ficaram com medo da água fria. então, a primeira ferramenta separa fato de interpretação. Segunda ferramenta, não creia em tudo porque todo mundo crê. Por exemplo, às vezes, algumas pessoas me dão algumas respostas que eu fico muito preocupado. Às vezes, as pessoas viram para mim e dizem assim, ah, Homero, tal coisa assim, assim, ah, mas isso é assim mesmo. Eu digo, mas é assim mesmo por quê? Ah, não, todo mundo pensa assim. Não, todo mundo pensa assim, sim, e daí? Porque todo mundo pensa assim, obrigatoriamente se torna a verdade, ou seja, todo mundo pode pensar assim numa mentira. Todo mundo pode pensar assim numa irrealidade. É interessante que quando a gente lida com doenças mentais, com doenças ligadas à alucinação, por exemplo, o cara jura para você, os processos esquizofrênicos mostram isso, o cara jura para você que está acontecendo alguma coisa e quando, na verdade, não está. Então, separa fato de interpretação. Segundo, entenda que não é pelo fato de que todo mundo pensa daquele jeito que você obrigatoriamente tem que pensar daquele jeito. Portanto, o gato escaldado tem medo de água fria porque ele também escuta que todo gato que se escaldou tem medo de água fria, o que não é necessariamente verdade. Terceira lição que isso nos ensina, aprenda a compartilhar a sua experiência na perspectiva da aprendizagem. Ou seja, você viveu uma determinada experiência, ok, foi ruim ou foi boa, não importa, ok, mas aprenda a conversar isso com outras pessoas para que você observe pontos de vista diferentes das outras pessoas. Porque, veja, na medida que eu sou capaz de conversar sobre as minhas experiências e ter a capacidade de falar sobre o que eu penso, sinto e experimento, eu sou capaz de criar com as outras pessoas certas conexões existenciais que fazem com que a vida fique mais leve, porque as pessoas podem dizer, não, Homero, olha, eu já passei por isso e isso vai dar naquilo, isso não é tão grave assim, preste atenção em determinado detalhe e por aí vai. eu li recentemente, eu gosto muito disso de ler, Oi, Ivana, tudo bem? Eu li recentemente e eu gosto muito de ler biografias das pessoas, não é? E muitas vezes a gente esquece de como é traumática certas pessoas que hoje a gente acaba julgando-as maravilhosas. por exemplo, você já pensou conviver com o jovem Picasso ou o adolescente Picasso? Imagine que você fosse pai do Gaudí, imagine que você fosse pai do Nietzsche ou mãe do Nietzsche. Eu estou dando alguns exemplos dessas pessoas, imagina ser mãe ou ser pai do Freud. Quer dizer, muitas vezes muitas vezes a gente vive determinadas experiências ou muitas vezes a gente aplaude determinadas determinadas pessoas sem saber o tanto que foi difícil ver com elas, conviver com elas, passar com elas pelo processo educacional, etc, etc, etc. Então você chega para um sujeito hoje, imagine, você chega para o pai do Picasso hoje, é claro que eu estou criando uma metáfora sobre isso, você chega para o pai do Picasso hoje e diz, o que você acha do seu filho? Ah, eu tenho maior orgulho do meu filho porque o meu filho é um grande, maior artista plástico de todo o século XX, etc, etc, etc. Tudo bem, mas você já pensou quando esse cara, maior artista plástico do século XX, tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade, botava fogo no rabo do gato, fazia as experiências mais malucas e o pai desesperado, desse menino não vai dar em nada, meu filho vai fazer um concurso para ser funcionário público do Banco do Brasil, nada contra, obviamente, estou brincando, mas o que eu quero mostrar para vocês é, muitas vezes, a questão de perceber o que a gente está vivendo, muitas vezes, a perceber aquilo que a gente está vivendo, a gente precisa ganhar clareza com isso quando a gente é capaz de conversar sobre o nosso ponto de vista. A Clemes, oi Clemes, tudo bem? Ela está colocando, se colocar no algo do outro, no lugar do outro, é fundamental. Isso é verdade, mas a gente precisa focar num aspecto interessante disso, né? Oi, a Thay, oi Thay, tudo bem? Que coisa boa te ver por aqui. Essa coisa de nos colocar no lugar do outro, ela tem parte disso que é verdade, mas parte disso é preocupante, porque, repare só, eu não vou jamais saber o que é ser escaldado se eu não fui escaldado. Eu posso compartilhar da dor do gato, mas eu não posso viver a experiência pelo gato. E se eu sou escaldado, eu estou vivendo a minha experiência, não a experiência que o gato teve. Por isso que as três lições que a gente está discutindo sobre isso até agora é, primeiro, separe fato de interpretação. Segundo, não acredite nas coisas porque todo mundo acredita nas coisas. Acredite a partir do momento que você é capaz de elaborá-las, que você é capaz de ressignificá-las, que você é capaz de fazer com que elas tenham sentido pra você. Terceiro, compartilhe isso, porque é a capacidade do compartilhamento que cria em nós as possibilidades e afinidades. Porque nós somos perceptores diferentes da realidade. Eu vou contar uma experiência pra vocês. Eu fui com um grupo pra Londres há alguns anos, bastante tempo já, já deve fazer uns 20 anos isso. Eu fui a Londres com um grupo de pessoas e nós estávamos numa van. E aí, andando pelo centro de Londres, aquela coisa toda, resolvemos parar o nosso carro num determinado parque, num estacionamento lá rotativo. Aí paramos o nosso carro e uma pessoa do nosso grupo virou-se pra gente e disse assim, pegue o endereço deste estacionamento. Como a gente tinha o cartão do estacionamento, a gente olhou e viu um determinado endereço nesse cartão e disse, não, o endereço está aqui. Aí botamos o cartão no bolso e saímos andando pela cidade, andamos, 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 passamos um dia andando, conhecendo diversos lugares. Na hora que nós estávamos cansados, nós, alguém diz, bom, vamos pegar o carro? Aí vamos, pra onde é que nós vamos? Aí a gente pegou aquele cartão que tinha um determinado endereço, chamamos dois táxis e demos o endereço pros dois táxis. Os táxis andaram, 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 onde é que eles pararam? no escritório central daquele parking. A hora que a gente desceu, a gente olhou pro carro, pro escritório, e disse, não, peraí, mas o nosso carro não está aqui. Nosso carro não está aqui. Aí, pânico geral, onde é que nós vamos achar o nosso carro? Porque nós não temos o endereço e o endereço que tá aqui é da central do estacionamento. Aí o que que a gente fez? A gente diz, gente, peraí, acalme, vamos voltar para o primeiro lugar que a gente visitou. Aí pedimos o carro para nos levar, que foi o Big Bang, o Big Bang, voltamos lá no Big Bang, nós éramos oito pessoas, paramos lá no Big Bang, e aí dissemos, agora vamos fazer o caminho de volta. E as pessoas disseram assim, não, mas peraí, como fazer o caminho de volta? Aí um disse, olha, eu lembro daquela placa, o outro disse, ah, eu lembro daquilo, o outro disse, eu lembro daquilo, o outro. E baseado no compartilhamento de todos nós, nós voltamos ao estacionamento original. Olha que bacana. Se a gente não fosse capaz de compartilhar a experiência que a gente estava vivendo, a gente tinha se perdido nesse banho de água quente. A gente tinha se perdido nesse escaldar. Então, olha só, primeiro, separe fato de interpretação. Segundo, entenda que não é porque todo mundo interpreta de um jeito que você tem que seguir essa interpretação. Terceiro, seja capaz de estabelecer com as pessoas com as quais você convive troca de ideias. Agora, a Anne Aguiar coloca uma coisa muito interessante, né? Como explicar um fato que foi escaldado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, né, Anne? Falta de inteligência relacional e ingenuidade, eu diria o seguinte, ó, vamos, e isso, eu quero trabalhar isso como sendo a nossa próxima lição, né? É, 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 separar inocência de ingenuidade. Veja, separar inocência de ingenuidade, a inocência é quando eu faço a coisa na perspectiva da não-culpabilidade. ingenuidade e eu aprendo com aquilo e não atribuo erro naquilo. Agora, a ingenuidade é quando eu acho que as coisas vão acontecer, que as coisas vão acontecer com todo mundo, mas não comigo. Isso é ingenuidade. E aí, quando você coloca o seguinte, aconteceu duas, três, quatro, cinco vezes, às vezes as pessoas usam outro tipo de frase comigo e eu vou lhe dar uma resposta. às vezes as pessoas dizem assim, ah, o Nero, já falei dez vezes e a pessoa não muda. Eu digo, falou dez vezes errado. Precisa experimentar a décima primeira, precisa experimentar a décima segunda e aí eu vou te contar um caso muito interessante. Olha só que bacana. O Fleming, quando descobriu a penicilina, ele tinha feito, acho que, oitocentas e tantas experiências e que deram errado. não era o Fleming, esqueci o nome. E que essas experiências deram errado. Aí a mulher dele chega pra ele e diz assim, cara, você não se cansa, não, você já experimentou isso duzentos de vezes, esse troço não existe. E ele dá uma resposta que eu acho genial. Ele diz assim, olha, eu já fiz oitocentas experiências, sei lá, de como não adquirir, descobrir essa vacina. Mas em algum momento eu vou descobrir essa vacina. Em algum momento eu vou descobrir essa vacina. Então, olha que bacana esse processo, não é? Olha que bacana esse processo. A gente precisa começar a compreender que a vida se resolve, a vida se resolve a partir do momento que eu aprendo, mesmo que eu tenha que aprender várias vezes. Por isso que o compartilhar com o outro, por isso que o compartilhar com o outro diminui essa quantidade de vezes que eu preciso errar. Gente, então preste bem atenção. Aprenda com os outros. Você não vai ter tempo suficiente para errar todas as coisas na sua vida. Gato escaldado tem medo de água fria? Tem. Agora, como é que a gente vai fazer com que o gato escaldado perca o medo da água fria? Primeiro, separe fato de interpretação. Segundo, não acredite porque todo mundo acredita. Terceiro, tenha capacidade de compartilhar com os outros. Quarto, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Agora, tem uma outra experiência que eu preciso colocar para você de forma absolutamente clara. Não é o que acontece conosco que determina quem somos, mas é como eu reajo ao que acontece comigo. E eu vou contar uma última história para você para a gente poder entender como é que esse negócio do gato escaldado tem medo de água fria. É maluco. Eu tive uma cliente que chegou para mim fazendo a seguinte demanda. Eu fui mal avaliado nos meus relacionamentos na empresa e o meu chefe virou-se para mim, me sugeriu fazer um processo de coach para melhorar a minha inteligência relacional. E eu vim aqui com você. E aí nós começamos a conversar sobre esse assunto. Ela era estúpida, agressiva, abre aspas, irracional, impaciente, batia, dava murro na mesa, gritava com as pessoas, etc, 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 etc. Olha só que coisa interessante. Excelente profissional do ponto de vista técnico, zero do ponto de vista relacional. Aí ela foi lá conversar comigo, etc, e nós começamos a conversar e eu perguntei para ela para ela me contar um pouquinho da história dela e ela me contou aquela história da gata borralheira que todos vocês conhecem ou, enfim, a gata borralheira. Pronto. Ela era muito jovem, a mãe faleceu, o pai casou-se com outra pessoa, essa outra pessoa trouxe para dentro de casa duas meninas, filhas da outra mulher, portanto, mais velhas do que ela, etc, e ela foi subjugada pela madrasta e pelas, abre aspas, pseudo-irmãs. E ela começou a, o pai viajava muito, etc, etc, e ela odiava a madrasta. E um dia eu perguntei para ela como é que ela via o pai, e ela diz, olha, meu pai era uma pessoa maravilhosa, foi meu herói, meu inspirador, e diz, como é que você via sua mãe? Ah, minha mãe é a minha fada, minha companheira, mesmo morta, ela está comigo o tempo inteiro, e como é que você interpreta a sua madrasta? Ah, minha madrasta é uma megera, é uma isso, uma aquilo, uma aquilo, uma aquilo, outra, etc, 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 etc. Na próxima sessão eu perguntei para ela o seguinte, eu falei, você seria capaz de fazer uma declaração de agradecimento ao que o seu pai fez em você? Ela disse, é claro, meu pai tornou-me quem eu sou, e a sua mãe, a minha mãe é uma fonte de inspiração, também seria capaz de agradecê-la, e a sua madrasta, eu não sou capaz de agradecer aquela megera por nada nesse mundo, etc, 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 aí eu disse, pelo seguinte, me conte a coisa, seu pai lhe dá força, sua mãe lhe dá força, sua madrasta megera não lhe deu força para você lutar e sobreviver com a vida, e sobre esse assunto conversamos muito tempo, até que um dia ela virou-se para mim e disse, você tem razão, eu vou pedir para essa madrasta, eu vou conversar com essa minha madrasta e vou agradecê-la, porque foi a ruindeza dela que fez ser quem eu, eu ser essa mulher forte que eu sou hoje. Muito bem, nesse ínterim, ela me conta um caso que mostrava o suprassumo da maldade da madrasta, o pai viajando muito, um dia trouxe para ela, segundo ela, um tênis, naquela época chamava-se bamba, um tênis bamba que todo mundo desejava, e segundo ela, a madrasta pegou esse tênis bamba e deu para a sua própria filha, e ela ficou com ódio tremendo daquilo. Mas, tudo bem, a conversa vai, ela agora resolve agradecer a madrasta por ter criado nele esse couro duro. E aí, ela marca a conversa com a madrasta num determinado dia, por orientação do coach dela, e ela vai conversar com a madrasta. E aí, ela chega para a madrasta e diz, eu queria te agradecer por tudo que você fez comigo, porque se você não tivesse feito isso comigo, eu não teria me apreendido. E ela começa a se emocionar, e a madrasta com aquele olhar arregalado, dizendo, minha filha, isso nunca foi desse jeito. Foi sim, porque você não se lembra, mas veja só, e aí ela conta o caso do tênis. Você lembra que você pegou o tênis que meu pai trouxe para mim, deu para a sua filha, isso não se faz sem maldade. Aí a madrasta vira para ela e diz assim, minha filha, aquele foi o primeiro presente que o seu pai deu para a minha filha. E isso foi tão marcante para ela que eu ainda tenho até hoje o cartãozinho que ele fez, que acompanhava o tênis. E ela vai lá dentro da casa, volta com o cartãozinho onde o pai tinha escrito, a minha enteada fulana de tal, etc, 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 um pequeno presente, prova do meu apreço, etc, etc, etc. E ela descobriu que durante anos ela odiou a pessoa errada por razões erradas. Eu não sei se existem razões certas para se odiar, mas enfim. E naquele momento ela descobriu que o gato escaldado tinha medo de água fria, mas o problema não era a água, era o medo de ter a experiência de novo. E esse momento de redescobrir que a madrasta não era tão madrasta assim, e de que o pai não era tão fantasioso quanto ela imaginava que fosse, fez com que ela mudasse a sua forma de perceber a vida e descobrir que as pessoas não estavam lhe roubando o tênis durante todo o tempo. de descobrir que as pessoas não estavam querendo lhe puxar o tapete a todo o tempo, ela precisa se equilibrar para diferenciar inocência de ingenuidade. Mas não tem ninguém puxando seu tapete o tempo inteiro. E nós começamos a conversar sobre o gato escaldado que tem medo de água fria e começamos a descobrir quantas vezes a iracividade, quantas vezes a agressividade era fruto do medo de sofrer novamente. Gestalt, exatamente isso, fechou uma gestalt maravilhosa aí, já diz o Paulo. Então, olha só que bacana essa história. Quando você entende que fatos e interpretações são duas coisas distintas, a pergunta que você precisa fazer agora é por que interpretar a vida do modo como você interpreta lhe interessa? E qual a sua dificuldade em interpretar de uma outra forma? Então, o nosso grande desafio é termos a capacidade de não cometer o mesmo erro duas vezes, mas de experimentar interpretações novas e atitudes novas. Então, vamos recordar as lições? Primeira lição, separe fatos de interpretação. Segundo, não acredite, não interprete, não entenda porque todo mundo entende do mesmo jeito. Você é um ser diferente, portanto, exerça o seu direito e a sua possibilidade de ser diferente. Terceiro, compartilhe com as pessoas porque é na pluralidade das ideias que a gente cria os consensos. os mitos coletivos surgem das interpretações coletivas, portanto, vamos interpretar, mas interpretar interpretações novas. Quarto, seja inocente, busque a inocência, mas jamais a ingenuidade. E quando eu entendo com isso, busque a inocência, mas jamais a ingenuidade, eu começo a aprender com o erro dos outros, porque eu jamais terei tempo para cometer todos os erros. E quinta lição, reaja de uma forma inteligente à água. Reaja de uma forma inteligente à água. Ou seja, não precisa ter medo dela de novo. Não precisa ter medo dela de novo. Precisa experimentar novas formas de estabelecer relações com a realidade. Esse é o grande desafio nosso. Aprender que as coisas acontecem e que a gente pode reinterpretá-las sem rejeitá-las simplesmente pelo fato de que aconteceu. Como vocês sabem, está aí nas redes sociais, eu caí da bicicleta, arrebentei meu ombro, tive que fazer, botar dez pinos aqui, uma placa de titânio, etc, etc, essa loucura toda. Eu estava ansioso para voltar a andar de bicicleta, sabe por quê? Para não permitir que o medo de cair tomasse conta de mim e eu não andasse de bicicleta mais. Então, a gente precisa revisitar os nossos espaços de aprendizagem para a gente poder continuar aprendendo. eu quero agradecer muito a sua presença aqui e te desafiar a manter essas lições claras na sua vida. Essas cinco lições estão presentes aí na história do gato escaldado. Então, eu vou recordar para você. Olha só, primeiro, reinterprete a vida. A Anne diz, eu também caí de bicicleta ao mesmo, monte na bicicleta e ande de novo, que talvez você se equilibre mais agora. Agora, não permita que o medo te domine porque você é maior do que isso. Fatos de interpretação. Não interprete porque todo mundo interpreta. Compartilhe, diferencie ingenuidade de inocência e reaja de uma forma diferente porque assim você se supera e constrói significado para as pessoas. Segunda-feira que vem nós vamos falar sobre de tanto pensar morreu um burro que é um próximo passo na inteligência relacional que mostra o seguinte, pense, 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 mas haja. Atue para que a vida se transforme. E por favor, se você entrar aí no meu perfil você vai ver um programa sobre maestria relacional que é muito legal. Eu gostaria que você participasse dele. A Kátia está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado porque a partir de amanhã está disponível no nosso canal no YouTube. Então você vai lá com esse nome Gato Escaldado você vai encontrar essa live com esse título e com essas reflexões. Oi Levi! Um beijo para você, Ti. E dá um beijo no seu pai. Olha só, Gato Escaldado tem medo de água fria, mas não precisa ter. Tenha novas experiências. Revigore a vida. Não viva de experiências passadas. Errar faz parte da natureza humana. aprender com o erro faz parte de pessoas que querem descobrir a sabedoria. E a vida está aí pela frente. Olhe para frente. Não fique olhando para a vida pelo retrovisor porque quem olha para a vida pelo retrovisor só consegue viver o que passou e você é um agente construtor do futuro. Faça isso. Beijo e beijo. E a gente vê segunda-feira às 20h30 e mais uma live sobre inteligência relacional. Gente, beijão. Tchau. Muito feliz de ter vocês todos aqui. Beijo. Tchau.